Para a primeira informação, porque é o seguinte, a janela de transferência está chegando ao fim nessa quinta-feira e o Flamengo, rapaz, investiu pesado. Matéria do GE, a primeira janela de transferência do futebol brasileiro de 2024 termina nessa quinta-feira e em valores absolutos, ela se fecha com o maior investimento da história do Flamengo junto com a janela de verão de 2020. Com só três contratações, o Lobo Negro investiu R$ 158 milhões e R$ 100 mil. Vamos lá, vamos arredondar R$ 158 milhões. Com esses R$ 158 milhões, o Flamengo comprou Vela Cruz, Vinha e Léo Ortiz. Três baitas contratações. É o que eu falo, muitas vezes não é quantidade, é qualidade. Vamos pegar o Vasco, o rival Vasco, investiu cerca de R$ 130 milhões. Quem contratou melhor? Sejamos francos, Flamengo ou Vasco? Tudo bem. Curso gratuito de pão e... Precisava de um número maior de contratações. Porém, fazendo um comparativo investimento, você prefere comprar quem? Vamos lá, você prefere comprar o quê? Por R$ 150 milhões esses três jogadores, Léo Ortiz, Vinha e Dela Cruz, ou por R$ 130 milhões jogadores como o Vasco contratou o zagueiro João Vitor, um atacante chamado Cleiton Silva, que estava no futebol português. Enfim, nomes, digamos assim, desconhecidos. Então, acho que o Flamengo foi muito bem claro. O momento do Flamengo colabora muito, são contratações pontuais. Mas também há de se ressaltar que o Flamengo conseguiu manter sua base. Não vendeu nenhum jogador considerado titular. Não negociou nenhum jogador considerado titular. Muito pelo contrário. Vamos parar e analisar a janela do Flamengo? O Flamengo se livrou, entre aspas, do Pablo, que está lá, já lesionado no Botafogo. Está vendendo o Thiago Maia, já já a gente vai falar sobre isso. Cara, o Flamengo fez bons negócios. Muitos bons negócios. Vendeu o Mateuzinho por uma venda, assim, maravilhosa. O Flamengo vendeu 14% dos direitos econômicos do Mateuzinho por muitos milhões. Então, gente, assim, a janela de transferência do Flamengo foi sensacional. Vamos dar continuidade aqui ao vídeo, porque a esposa do Fabrício Bruno chamou a atenção nas redes sociais e fez uma publicação ressaltando, admirando, valorizando o trabalho do marido, Fabrício Bruno. E ela disse o seguinte... O único que eu já vi na vida que quebra o nariz em dois lugares e não sangra e nem fica roxo. O nariz estava literalmente amassado. Isso são palavras dela. Colocou o nariz no lugar sem intervenção cirúrgica, sem sedação, nada. Mesmo com o nariz quebrado, continua em suas atividades normal. Se eu falar que é exemplo de profissionalismo, vão achar que é puxar para o lado dele. Mas não é. É que esse cara aí dá vida em qualquer lugar que ele está. Ele cresceu assim. Cara, sensacional o post da esposa do Fabrício Bruno. Deixa eu ver se tem o nome dela aqui. Não tem não. Mas enfim, ela sabe aqui que é ela. E isso tem que ser valorizado mesmo. Ah, o Fabrício Bruno só está fazendo isso porque o Léo Ortiz está chegando. Claro que não, gente. Quando ele machucou o pé aí, ele deu a vida na recuperação, cara. Uma lesão extremamente rara que só acontece futebol americano. Enfim, eu lembro na ocasião. Então o Fabrício Bruno é um jogador que a torcida do Flamengo deveria valorizar sim. Jogador extremamente irregular. Não é craque, mas dificilmente tem uma má exibição. Para e pensa aí a última exibição ruim do Fabrício Bruno. Eu confesso que eu não lembro. Um jogador extremamente irregular. Por isso que eu falo. Léo Ortiz chegando, vai brigar pela titularidade. Mas não chega como titular absoluto como chegou o de La Cruz, por exemplo. E por falar em jogador que chegou, agora vamos falar de um jogador que está de saída. A gente trouxe em primeira mão aí, horas atrás, que o Flamengo e o Lille chegaram a um acordo. O Thiago Maia está próximo, enfim, de ser vendido ao Internacional. O clube escorre contra o tempo para fechar a operação. Detalhes da operação. Esse é o grande detalhe. Inter paga 4 milhões de euros por 50% desse atleta. Dá em torno aí de 20 milhões de reais. O Flamengo vai receber, tá? Desses 4 milhões de euros. 2 milhões e 850 mil euros. E vai manter 25%. E o Lille vai receber 1 milhão e 150 mil euros e mantendo 25% dos direitos. Ou seja, galera, o Flamengo fez uma baita venda. E eu tenho a minha opinião sobre essa negociação. Não tem como não gostar dessa venda. Antes de mais nada, precisamos lembrar que o Thiago Maia deseja se transferir para o Internacional. E não será utilizado pelo técnico Tite, tanto é que ele não vem sendo utilizado. Agora vamos analisar os números. Em janeiro de 2022, o Flamengo pagou 3,8 milhões de euros. Cerca de 25 milhões de reais na ocasião por 50%. De lá pra cá, usou o jogador, que foi muito importante em 2022 junto com o João Gomes. Mas em 2023, a relação com a torcida ficou desgastada. A verdade é essa. Hoje, atualmente, ele está atrás até mesmo do Igor Jesus, na briga por uma posição. Agora, galera, o Flamengo está vendendo 25% do direito de Thiago Maia por 2.8 milhões e 150 mil euros. Em torno de 15 milhões de reais. E ainda vai ficar com 20% de um volante de 26 anos, que pode tranquilamente ser vendido no futuro pelo Internacional. Dito isso, mais uma ótima negociação da diretoria do Flamengo e dos representantes do jogador. Basta avaliar alguns números. Os representantes do jogador que chegaram a um acordo com o Lili. Porque o Lili, teoricamente, teria direito a 2 milhões de euros dos quatro oferecidos pelo Internacional. Mas o Lili, para o negócio sair, e graças ao trabalho dos representantes do atleta, abriu mão de grande parte. Tanto é que o Flamengo está ficando com grande parte do valor. Então, baita negócio do Flamengo. Palmas para a diretoria do Flamengo. Quando é para criticar, a gente critica. E quando é para elogiar, a gente também vai elogiar. E o Thiago Maia vai assinar contrato de quatro anos com o Internacional. Inclusive, depois da gente publicar a notícia que ele estava de saída. O próprio jogador fez uma postagem nas redes sociais, dando a entender que está indo embora. Que ele colocou lá uma imagem, ele levantando a taça da Libertadores e falou, quem viu, viu. Ou seja, já dá a entender que está indo embora. Então, obviamente, ele não deve jogar contra o Fluminense no sábado. E por falar em Fla-Flu, o árbitro definido para o Fla-Flu de sábado. Às nove horas da noite, tá? Esse jogo lá no Maracanã. Mando do Fluminense, que terminou na quarta colocação. O Flamengo tem a vantagem do empate. E o dono do apito vai ser Iurelino Ferreira da Cruz. De 31 anos, ele foi escolhido pela Federação para apitar o duelo. Rodrigo Carvalhos, de Miranda, ficará no comando do VAR. E os auxiliares não foram divulgados, pelo menos, até a gravação desse vídeo aqui. Bom, Iure, está chegando aqui, né? Vou apresentar meus debatedores de toda segunda e quinta na área. Mauro César Pereira. Mauro, bom dia, bem-vindo, né? Muita coisa para a gente falar, né, Mauro? Algumas mudanças aí para o Brasileirão. Mercado aí, último dia de janela, entre aspas, né? Porque existe um mecanismo aí para mais alguns dias. E Fla-Flu no sábado, né? Nove da noite, Mauro. Noitada da galera aí vai ser assistindo o Fla-Flu. Bom dia e bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Alain. Bom dia a todos. Pois é, o jogo vai ser à noite, né? Foi uma... Pelo que eu entendi, até é uma questão da televisão, né? Ou da televisão que transmite, né? Que optou por esse horário. Acho que, assim, não é um horário que o pessoal mais gosta, mas, enfim, vai ser nesse horário também. Não é o pior dos mundos, porque no sábado a maioria da pessoa não trabalha domingo. Pior é quando é dia de semana, muito tarde. No dia seguinte o cara tem que trabalhar, no domingo a maioria da galera não trabalha. É o mando do Fluminense e acho que é um jogo que o Flamengo tem uma boa oportunidade, né? O Fluminense não terá o André, vem a jogar uma derrota para o Botafogo. O Flamengo tem a vantagem de jogar por dois resultados. Vejamos se o Flamengo vai saber utilizar isso, né? De uma forma que consiga manter até essa fase ruim do Fluminense, que tem 11 clássicos que não vencem, né? Cinco contra o Flamengo. Exatamente. Pedi para a galera que está chegando aí também, ó, compartilhar a live e também dar aquele RT no Twitter, que é importante, então, dar essa moral para a gente aí. André Rocha, grande André, bom dia, bem-vindo, meu amigo. Muitos assuntos aí. O Fla-Flu, né? O Flamengo com vantagem aí nessa semifinal. Fluminense que não vence a 11 clássicos, a gente também vai falar sobre isso. Mercado encerrando, para muitos um alívio, né? Que essa época aí, pessoal estarados por reforços, né? Ficam frenéticos. Mas, enfim, muita coisa para a gente debater. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Alain. Bom dia, Mauro. Felipe na produção. Abraço para todo mundo que está chegando aí. Vamos chegando, dando like, fazendo sua inscrição. Chegando aí nos 85 mil inscritos. Dá uma ajuda para a gente. Faça sua inscrição e você tem acesso ao nosso conteúdo aí. Não só as lives. Os cortes das lives também. Os vídeos exclusivos aí. Informativos, analíticos. Agora também com o Léo Andrade. Então tem muita coisa legal que a gente disponibiliza. E você fazendo a sua inscrição, você tem acesso a isso. Você é notificado assim que o vídeo sobe no YouTube. E você ainda ajuda a gente. E é isso. É Fla-Flu. 21 horas. O Flamengo tem que usar o horário para os dois. Vai ser menos abafado para os dois. Mas eu acho que o Flamengo pode aproveitar melhor essa questão. Principalmente para pressionar lá em cima. O time está muito bem fisicamente. Uma semana para treinar. Então assim, vai estar com gás. Vai estar com um tanque cheio para fazer muita pressão em cima do Fluminense. E a gente pode falar um pouco mais desse clássico, sobre jogo mental, sobre como o Fluminense... O Fluminense está com... É um misto, né? Ele está com a confiança em baixa por conta disso tudo aí que o Mauro falou. Não veio esse clássico. Perdeu... Só somou um ponto nos três clássicos, né? Da Taça Guanabara. A campanha não foi boa. Acabou ficando em quarto lugar, né? Então é... Mas ao mesmo tempo ganhou a Recopa, né? Que era o objetivo ali a curto prazo. E... Então tem essa situação. Então o Flamengo tem que ficar atento, principalmente ao jogo mental, a parte emocional desse Flamengo. Que o Fluminense sempre leva para esse lado e tem levado vantagem. Cabe ao Flamengo saber se comportar. A gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai falar do Flamengo daqui a pouco. E aí eu vou até deixar no ar já, né, André? Porque eu acho que você falou que o Flamengo pode se aproveitar e pressionar o Fluminense lá em cima. Eu acho que tem um fator ainda que leva isso mais importante para o Flamengo fazer isso, né? O Fluminense não tem o André, que é um dos caras que o boa saída de bola lá atrás também. Mas a gente vai falar muito sobre isso. Deixa eu dar bom dia para a galera que está chegando aqui. O Renato Martins, o Marcelo Souza, o Malverick, o Cleodson Brito, o Marcelão, o Romário Souza, o Lobo Solitário, o Tite Ribeiro, Mário Serra, o Fábio Guedes, o Claudio Logo. O Michel Raposo Esportes, o Ricardo Treze, o Dudu Campos, o Guardiola dos Comentários, o Estúdio Gantz, o Sérgio Russo, Vitor Cunha, Rodrigo Pedro, Mônica Leal, Décio Paiva, João Severino, o grande Herbert Martins, sempre com a gente aqui. Rodrigo Pesli, o Herbert Bruno, Wesley Caputo, Luiz Belfort, o Missin Tube, Wesley Dias, Marcos Vinícius, Flávio Pereira, o Breno Catiel Moraes, o Léo Mesc, melhor programa do YouTube. Marco Monteiro, Guaraci, Pereira, Eduardo Reis, Júnior Faciola, Gabriel Borges, Walter Júnior, toda a galera que está chegando aí. E o Fabinho Ecei, a gente, eu não ia começar, quer dizer, a ideia não era começar pelo Fla-Flu, mas como o Fabinho Ecei mandou um superchat, aqui, fazendo a pergunta para o Mauro, eu vou fazer a pergunta para o Mauro. Fabinho Ecei mandou um superchat, obrigado Fabinho, está sempre com a gente, cara. Bom dia, galera. Mauro, sei que o cenário é outro, mas você acha que o Flamengo pode derrubar os 4x1 do Fluminense do ano passado? O Fluminense não está jogando bem e tem uma zaga fraca. E aí, Mauro? Cara, eu acho que, sei lá, pensar em goleada num clássico, não tenho a menor ideia se o Flamengo vai bater de 4x1, pode tomar de 4x1. Fabinho, dá um tempo, né? Está de sacanagem comigo fazer uma pergunta dessa, né? Você acha que o Flamengo vai meter 4x1 do Fluminense? O Fluminense é campeão da Libertadores, bicampeão carioca, deu duas pancadas no Flamengo nas duas últimas finais, aí eu vou dizer aqui que o Flamengo pode ganhar de 4x1. Teria que ser muito ingênuo para falar uma bobagem dessa, né? Pelo amor de Deus. Essa armadilha é o quê, pô? Uma casca de banana para mim? Você acha que eu vou cair nessa, Fabinho? Pô, Fabinho, você é parceiro ou qual é a tua? Eu, né, Fabinho? Quer quebrar a gente, Fabinho? Ajuda a gente, pô. A única coisa que eu digo é, se tiver a chance, tem que aproveitar. Porque na última, na final da decisão carioca lá, no segundo, no 2x0, o Fluminense estava caidão, estava com a guarda baixa e o Flamengo ficou trabalhando a bola, gastando a bola. Eu acho que se tiver a chance nesse jogo, se acontecer um contexto favorável, o Fluminense baixar a guarda, ficar zonzo, tem que derrubar logo na ida, para não dar muita chance para o segundo jogo. Mas é lógico, não dá para falar sobre isso. É uma circunstância do jogo, expulsão, situação do jogo. Agora, falar sobre isso antes do jogo é bem complicado, né? O João Pedro também fez um superchat aqui. Vocês são a favor do Flamengo gastar uma grana nessa janela, ainda para fortalecer o time durante a Copa América? Cara, para fortalecer o time pensando na Copa América, só nessa janela. Porque a outra janela, quando abre, a Copa América já está rolando. Já vai estar para o final. Então, enfim, se for para pensar na Copa América, é nessa janela. Mauro, aproveitando o superchat aí que ele está perguntando se o Flamengo deveria gastar para fortalecer o time durante a Copa América, eu vi que você tem uma informação que o Flamengo ainda não encerrou. O Flamengo já contratou três reforços nessa janela. Léo Ortiz, Matias Vinha e Nicolas Della Cruz. E o Flamengo parece que ainda não encerrou. Hoje é o último dia das janelas internacionais. Mas tem uma brecha aí também, né, Mauro? Parece que o Flamengo vai atrás de mais um jogador, né? O Flamengo vai tentar contratar um jogador de meio campo no lugar do Gerson, que vai ficar fora aí perto de três meses, né? Pelo menos essa é a previsão. Mas é no mercado brasileiro. Ele pode contratar um jogador que tenha atuado em campeonato estadual. No ano passado já era assim, né? A CBF tem essa brecha de regulamento. Vai do dia 1º ao dia 19 de abril essa possibilidade. Então, um jogador de meio campo, com características de segundo homem, tudo indica, será tentado, né, nas próximas semanas, para tentar fazer esse acordo e fechar em abril. O cara tem que rescindir o contrato com o clube. Ele tem que ter jogado o estadual, algum estadual, pelo menos uma partida, e aí ele pode assinar com o novo clube. Aliás, fica claro o porquê da participação do Thiago Maia naquele jogo com o Português, ou na Boa Sul? Foi um dos dois que ele jogou. E aí 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 Se inscreva no canal.